No dia 4 de janeiro de 1988, o Brasil perdeu um dos seus mais notáveis cartunistas, Enfio. Nascido em 5 de fevereiro de 1944, Henrique de Souza Filho, além de cartunista, era quadrista, jornalista e escritor brasileiro. A estreia de Enfio como ilustrador foi em 1964 na revista Alterosa de Belo Horizonte. Também trabalhou no Diário de Minas, fazendo caricaturas políticas. Teve seu trabalho publicado nas revistas Realidade, Visão, Placário e Cruzeiro. A partir de 1969, colaborou com o Jornal do Brasil e a revista O Pasquim. Foi reconhecido em 1965 pelo troféu Cid Rebelo Horta como o melhor cartunista. E em 1981, Enfio ganhou o prêmio Vladimir Zorg na categoria Artes, pelo conjunto da obra publicado pela revista Isto É. O seu personagem mais famoso, com certeza, é Alfredinho. Por ser hemofílico, assim como os irmãos Betinho e Chico Mário, precisava de constantes transfusões de sangue. Em uma dessas, recebeu sangue contaminado pelo vírus da AIDS. Faleceu em 1988, no auge da carreira, vítima de complicações da doença. Para mais conteúdos de história e atualização...